Aê, aê Chozen, mostra pra eles como é que é o beat da Zona Letty aí, papá O DJ Chozen vai te dar uma más Vai te dar uma más O DJ Chozen, olha a bunda que sobe, olha a bunda que dá Sabe na onde cê tá? Cê tá nas horas Olha a bunda que sobe, olha a bunda que dá Olha a bunda que sobe, olha a bunda que dá A zona letty Eu vou balançar o oubri igual que eu balançar, Jack Uma mão tá no copo, a outra tá ficando, já vai Eu vou balançar o oubri igual que eu balançar, Jack Vem bailando glute, ai porra, no baile da sorte Vem bailando glute, ai porra, no baile da sorte Vem bailando glute, ai porra, no baile da sorte Olha puta que sope, olha puta que Ultra Olha puta que dope, olha puta que da Hey Josi mostra pra eles como é o beat da Zona Leste ai papo O DJ Chosey O DJ Chosey Vai te dar uma más Vai te dar uma más DJ Chosey Vai te dar uma más DJ Chosey DJ Chosey Aaaaah